Eu sou KS Fogo KS vai te comer logo depois de trocadinho O KS convocou, cinco putas, cavalona O KS convocou, cinco putas, cavalona É sequência de piro, mata na buceta das cachorras Vai pirão, safadona, sua buceta tá na rola Vai pirão, safadona, sua buceta tá na rola É sequência de piro, mata na buceta das cachorras É sequência de piro, mata na buceta das cachorras É sequência de piro, mata na buceta das cachorras É sequência de piro, mata na buceta das cachorras Vai pirão, safadona, sua buceta tá na rola Vai pirão, safadona, sua buceta tá na rola Só buceta tá na rola Eu sou KS Fogo